Eu quero um shima, um shima shima Eu quero um shima, um shima shima Para matar a sede da tradição Chimarrão lá na cozinha é de relacionamento Para cebar o pai da moça a consentir o casamento Chimarrão lá na cozinha é de relacionamento Para cebar o pai da moça a consentir o casamento Eu quero um shima, um shima shimarrão Para matar a sede da tradição Eu quero um shima, um shima shimarrão Para matar a sede da tradição Eu quero um shima, um shima shimarrão